o pessoal do canal importado aliexpress mais uma vez aqui é o maico falando para fazer mais um box para vocês dessa vez são dez kits de pincéis para maquiagem que esses pincéis eles vêm uma quantidade de 20 pincéis em cada kit beleza eu já fiz vídeos desses pincéis aqui no canal vocês já viram aí tá bom lembrando que eu não fui taxado é um ele tem um peso que tem mais que mais dois filhos aqui pesa viu graças a deus não fui taxado aqui o código de rastreio é válido no brasil foi china poste aí registra e-mail beleza aqui o do vendedor ele declarou opa opa beleza o vendedor declarou 35 dólares a ele declarou o valor normal mesmo eu tendo pedido para ele declarar um valor abaixo tá bom ele declarou o valor normal 35 dólares aqui ó nem aqui ó não taxaram aí porque deus é bom bom mas já tive produto taxado aqui com apenas 12 dólares beleza e ele não colocou como gif como eu pedi né então é isso aí mas graças a deus não fui taxado deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui a câmera para melhorar isso pessoal agora vou fazer abertura do pacote tá ah mas antes disso eu vou dizer para vocês que eu comprei esse esse produto no dia 9 de fevereiro em do mês passado 9 de fevereiro do mês passado recebido hoje 27 27 aqui ó do 3 então do é demorou pouco mais de um mês tá bom eu acho que menos de não um pouco mais de 40 dias beleza muito bom para mim foi rápido achei rápido e o valor real mesmo tá ali ó 36 dólares e 75 cento ele declarou um pouquinho abaixo muito pouco quase não tem diferença então vamos ver aqui vamos agora abrir o pacote deixa eu botar mais um pouquinho para lá a câmera para ver se melhora pessoal ajustando aqui aqui viu estarei comprando o tripé já falei né já escolhi os tripés ali no aléxpress mesmo comprar três tripés para melhorar aqui o esse mini tripé aqui é muito chato aqui é bom para quem tá em cima da mesa mesmo mas a gente não tá em cima da mesa agora é isso aí pessoal vamos lá abrindo aqui o pacote olha só são dez kits então já tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez e aí já não tem mais nada aqui no saco deixa eu mostrar o fundo vazio pessoal então é isso aí pessoal olha só esses pincéis já mostrei para vocês né talvez não seja preciso abrir esse pincel aqui porque é para revender se abrir vai deslacrar isso aqui não vai ser legal tá bom eles estão lacrados mas eu vou botar um pouquinho pertinho assim para ver se se dá uma noção melhor e ver se foco aqui que tá ruim para focar essa câmera o foco automático dela não tá legal peraí aí eu disse que aqui vai focar olha aí ó as pontas dele aqui ó essas são cerdas macias tá bom olha aí ó e esses são os pincéis tá bom e se você gostou desse vídeo deixe seu like inscreva-se no nosso canal se você não inscrito se você já tá inscrito no canal muito obrigado e seja bem vindo né Mais uma vez E é isso aí, foi mais um box Com 10 kits de pincéis Cada kit vem com 20 unidades E ainda tem mais outro Um box ali pra fazer, tem mais dois ainda Então pessoal, obrigado mesmo Fique com Deus e até o próximo Se Deus quiser E tchau